Tinder do empreendedor da loja online. Se bloca, gaguejei tudo. No vídeo de hoje eu vou responder umas dúvidas que vocês colocaram aqui no meu Instagram. Instagram arroba sabrinanunesfj, tá? Tá aqui meu Instagram, eu coloquei um box de perguntas lá pra saber quais são as dúvidas que vocês têm sobre as ações que podem ser feitas no dia dos namorados. Eu vou selecionar as melhores perguntas e responder agora. Vamos lá. Sabrina, a Ana Priscila Ferreira perguntou. Kits para o dia dos namorados é uma boa? É uma excelente estratégia você criar kits para qualquer data comemorativa. Pro dia dos namorados ainda é mais apelativo ainda, né? É bonito, é legal. Tem todas as coisas que você pode incrementar com florzinha, coração. Sabe, deixar a imaginação fluir mais pro lado romântico de tudo isso. Agora, o importante é, criou os kits, pra quem você vai vender? Os kits que você está criando realmente tem uma conexão com a sua audiência? Então, se tem uma conexão com a sua audiência, crie kit, venda kit e o melhor, coloque um presente. Sabe, tem ideias muito legais que a Natura faz, Boticário faz, principalmente lojas de perfumaria, que é fazer os kits com produtos complementares ao que está sendo vendido. Excelente pergunta, trabalho com enxoval infantil. Posso usar a data do dia dos namorados? Eu vejo que você falar assim, ah, dê um presente pra sua namorada do enxoval infantil, não faz conexão. Mas você colocar semana love, semana amorzinho, semana do amor, semana um, do amor único, é muito bonito. E você aproveita o ensejo, onde é comum as pessoas verem o que no dia dos namorados? Vitrines com coração, vitrines românticas, muito vermelho na comunicação. Então, você pode trazer indiretamente esse vermelho pro seu brand, esse vermelho pra comunicação da sua marca. Você pode trazer o amor está no ar para a comunicação da sua marca. Você pode fazer com que as pessoas estejam... Você pode trazer essa comunicação mais romântica, independente do que você venda. Vendo biquínis, como posso atrair a atenção de homens, já que eu vendo biquíni? É a Biquinis Underline Denzane. A verdade é, você não precisa chamar a atenção de homens pra poder comprar os seus biquínis. Eu falei sobre isso no vídeo 1, onde eu mostrei pra vocês, expliquei que quando você começa a vender pra uma persona que não é sua persona, só por conta de uma única data no ano, você pode sujar a sua base. Por quê? Imagina, você sempre fez campanha, comunicação ou tráfego pago para mulheres. Aí, do nada, você quer encontrar homens. E aí, pior ainda, né? Você só tem uma data no ano pra falar com os homens. Então, não vale a pena. Mas imagina você vender biquínis para mulheres que vão curtir o dia dos namorados, ou uma viagem romântica, ou uma viagem apaixonada. Então, faz muito mais sentido você trazer a pegada do amor, ou mesmo do amor próprio, pra quem não tem namorado, do que vender pro homem que quer dar um presente pra uma namorada. Quando você vai fazer uma campanha exclusiva para o dia dos namorados, vamos imaginar que você vai fazer uma ação de venda em massa para o dia dos namorados. Se você vai vender produtos pra presentear o namorado, ou pra pessoa usar no dia dos namorados, você tem que pensar principalmente no tempo de entrega dos correios ou transportadoras pro presente chegar a tempo do dia 12 de junho. Então, vamos imaginar que você coloque aí 5 dias, 7 dias do seu local que você vende até onde está a maioria dos seus clientes, é um ótimo tempo. Mas você pode começar principalmente no dia 1º. Imagine se organiza, então, pra dia 1º de junho, toda a comunicação do seu site, dos seus e-mails, dos seus canais de venda e esteja mais direcionado para o dia dos namorados. Lembrando que dia dos namorados não é uma data que existe amor e relacionamento só entre homem e mulher. Dia dos namorados é um dia dos namorados, independente do sexo. E que isso, principalmente, faz com que a sua marca se posicione. Fazer live shopping é uma boa estratégia pro dia dos namorados? É uma excelente estratégia pro dia dos namorados? Principalmente se você for trabalhar muito isso que eu tô falando do momento, da experiência. Você pode fazer uma live shopping encenando ou mostrando como é que pode ter um dia dos namorados diferente, romântico. E, principalmente, convidando as pessoas pra criarem esse momento especial do dia dos namorados nas suas casas. E nessa pandemia, o que que tá acontecendo? Um monte de gente tá engravidando ou um monte de gente tá separando? Não é isso? Você olha assim e fala, hum, fulano engravidou, mas também tá na pandemia. Ciclano separou, hum, mas também tá na pandemia. Um bom ponto pra sua marca é incentivar a criação de momentos mágicos entre os casais. A fazer com que as pessoas olhem mais para o relacionamento delas. Independente do que você venda, você pode trazer essa comunicação de mais amor, de mais conexão, de criar um momento único pro casal. E tá bonito isso, né? Tá tão bacana isso e tão bonito que vale você deixar seu like aqui. Que vale você me contar se a sua visão está ampla, se você está no oceano ou se você está no aquário nesse momento, pensando nas estratégias para o dia dos namorados. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Ah, ah, calma aí, calma aí, Thomas. Tem o vídeo 1. Calma aí, querido. Tem o vídeo 1. Se você não assistiu o vídeo 1 ainda, eu vou deixar ele aqui pra você assistir. Tá valendo super a pena que eu falo muito mais sobre ações que você pode fazer no dia dos namorados, mesmo que você não venda, produtos que vai presentear alguém. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.